Ah, música do meu parceiro Renan Ramírez Se estou em Dá saudade de mim, volta lá pro passado Foi aqui que eu fiquei com você Dá saudade de mim, volta lá pro passado Ficar esperando até morrer Aqui também tem sentimento E fiz a tripa, coração pra ficar com você De graça eu me entreguei, sem me dar prazer Eu dei a cara da... Coração preferiu apanhar do que bater E sem mais nem medo, você saiu da minha vida Eu sofri, mas aprendi agora, tô nem vendo Ironia do destino, você tá me ligando Dizendo que tá com saudade e quer me ter Na cama Na cama A saudade de mim, volta lá pro passado Foi lá que eu fiquei com você A saudade de mim, volta lá pro passado Ficar esperando até morrer A saudade de mim, volta lá pro passado Foi lá que eu fiquei com você A saudade de mim, volta lá pro passado Ficar esperando até morrer Fiz a tripa, coração pra ficar com você De graça eu me entreguei, você me dá prazer Eu dei a cara, tava com o coração Prefiro apanhar do que bater E sem mais nem medo, você saiu da minha vida Eu sofri, mas aprendi agora Tô vivendo, tô com essa Ironia do destino, você tá me ligando Dizendo que tá com saudade, quer me ter Na cama, na cama A saudade de mim, volta lá pro passado Foi lá que eu fiquei com você Volta lá pro passado Fica esperando até morrer Tá de saudade de mim, volta lá pro passado Foi lá que eu fiquei com você Volta lá pro passado Fica esperando até morrer Aqui também tem sentimento E não fica a dois pra maçulha mesmo Forró a dois Tá diferente A cama Alessandra cabeleireira Pode caçando a luzinha Sushi da hora Sushi da hora